É o pior desastre com uma única aeronave na história da aviação. Um Boeing bate em uma montanha no noroeste de Tóquio. 520 pessoas, passageiros e tripulação perecem numa pilha de metal retorcido. Com mais de 600 747s em serviço, os investigadores estão sob pressão intensa para descobrir a causa do acidente. Se eles não conseguirem obter respostas rapidamente, isso pode acontecer de novo. Desastres não acontecem simplesmente. Eles são provocados por uma cadeia de eventos decisivos. Vamos desvendar as decisões fatais daqueles últimos segundos pouco antes do desastre. Segundos Fatais. Queda Incontrolável no Japão. Japão. Aeroporto de Haneda, Tóquio. 12 de agosto de 1985. 6 horas da tarde. O voo 123 da Japão Airlines se prepara para a decolagem. Seu destino? A cidade de Osaka, a 400 quilômetros dali. No comando, está o primeiro oficial, Yutaka Sasaki. Observando seus movimentos, está Masame Takahama, um dos comandantes mais experientes da Japão Airlines. O americano de 26 anos, Ward Wallach, é um dos poucos estrangeiros a bordo. Meu irmão Ward ficou obcecado pelo Japão, ainda quando era estudante universitário. Agora, estudante de pós-graduação em Tóquio, Ward assumiu a vida de japonês, apesar de não ser um deles. Ward imitava seus amigos japoneses. Ele se parecia com Christopher Reeves, ele parecia o super-homem. O ator e cantor japonês, Kiyu Sakamoto, também está a bordo. Acho que era o sorriso do meu marido, Kiyu Sakamoto, que mais chamava a atenção de todo mundo. Ele mantinha um grande sorriso quando se apresentava na TV. E era assim também em casa. Ele adorava sua família. Ele era gentil e sempre se preocupava com a família. Ele era assim, né? O passageiro 7 começa a subir para a sua altitude de cruzeiro a 7.300 metros. Um passageiro precisa usar o banheiro. Cuidado, por favor. Fala para ir rápido. Seis e vinte e quatro da tarde. Duas explosões sacodem o avião. Alguma coisa explodiu. Cheque as engrenagens. Os controles de voo da aeronave não respondem. Tente de novo. A tripulação tenta desesperadamente descobrir o que aconteceu. A pressão da cabine caiu. O porfão! Atenção. Pouso de emergência. Ponham as máscaras sobre o rosto. Apertem os cintos de segurança. Este é um pouso de emergência. Este é um pouso de emergência. O voo da Japan Airlines 123 está fora de controle. O comandante Takahama declara emergência. Voo 123 da Japan Air solicita o retorno a Haneda. E entra em contato por rádio com o controle de tráfego aéreo de Tóquio. Pegue um curso magnético de 90 graus para o vetor do radar para o Chima. A tripulação está tentando fazer com que o 747 faça uma curva certeira para seguir uma rota de volta ao aeroporto de Haneda. Vá para a direita. Vire! Mas o avião não está respondendo. Sim, senhor. Não estou acreditando. Também não, senhor. O que está acontecendo? 6h27 da noite. O controle de tráfego aéreo de Tóquio se comunica com o voo Japan Air 123 por rádio. Japan Air 123, por favor, confirme se vocês têm uma emergência. Afirmativo. Qual é a natureza dessa emergência? O controle de tráfego aéreo de Tóquio. 6h28 da noite. Voo da Japan Air 123, destino de voo 090, vetor de radar para o Chima. Parece que o avião está se afastando do aeroporto Haneda, em Tóquio. Voo Japan Air 123, descontrolado. Voo Japan Air 123, descontrolado. 6h31 da noite. O controle de Tóquio sugere que eles sigam para o aeroporto de Nagoya, a 133 quilômetros dali. Sua posição é de 115 quilômetros de Nagoya. Conseguem pousar em Nagoya? Não, negativo. Solicito retorno a Haneda. A tripulação quer assumir o trecho mais longo e voltar para o aeroporto Haneda, em Tóquio. A aeronave ainda está acima dos 6 mil metros. Os passageiros têm dificuldade para respirar. Há um dano na traseira. Eu não sei o que fazer. As pessoas não conseguem respirar. As máscaras. As máscaras de oxigênio nas 5 direita falharam. Acho melhor descermos. Sim, senhor. Os pilotos tentam baixar a altitude do avião para aumentar os níveis de oxigênio dentro da cabine. Nariz para baixo. Nariz para baixo. Sim, senhor. Nariz para baixo. 6 e 38 da noite. Use as suas mãos. Baixe o trem de pouso. Baixando o trem de pouso. Para diminuir a velocidade do 747, a tripulação baixa o trem de pouso. Mas um pouso controlado é pouco provável. O tráfego aéreo de Tóquio segue o avião pelo radar. Durante os próximos 3 minutos, a aeronave faz uma volta completa de 360 graus, perdendo altitude o tempo todo. Consegue controlar a aeronave agora? Voo 123 da Japan Air. Descontrolado. Japan Air 123, entendi. Você gostaria de entrar em contato com o Haneda? Talvez não adiante. Talvez não adiante. Numa base militar americana em Yokota, equipes de emergência estão a postos. Japan Air 123, Japan Air 123, Yokota a postos. Se estiver me ouvindo, opte por 5, 4, 2, 3. O equipamento está baixado? Trem de pouso baixado. Seis e quarenta e sete da noite. O avião baixou para dois mil metros. Mas com pouco controle sobre a aeronave, os pilotos agora encaram novos perigos. Veja, tem uma montanha na nossa frente. O voo 123 da Japan Airlines está agora a quilômetros de sua rota original e mergulha na região montanhosa do noroeste de Tóquio. Vire à direita, tem uma montanha ali. Assuma o controle, para a direita, vire à direita. Virando à direita. Quase batemos na montanha. Eu sei, senhor. A tripulação luta para subir o avião para longe do perigo. Vire à direita. Suba o nariz agora. Suba. Sim, senhor. Põe mais potência à esquerda. Potência máxima. Potência máxima. Seis e cinquenta e três da noite. Os pilotos lutam para colocar o avião a quatro mil metros. Mas eles ainda estão a sessenta e cinco quilômetros a noroeste do aeroporto de Tóquio. Ao controle de tráfego, só resta observar. Estamos preparados para sua aproximação a qualquer momento. Estou coordenado com Yokota. Yokota também está disponível para pouso. Pare de pairar agora. Pare de pairar. Flap para cima. O avião se lança à frente e começa um mergulho descontrolado. Nariz para cima. Para cima. Nariz para cima. É o fim. Essa não. Japão Airline 123 está me ouvindo? Japão Airline 123 está me ouvindo? O avião desaparece do radar. Japão Airline 123 está me ouvindo? Eu não consigo ouvir nada. Os destroços de um jumbo podem ser vistos espalhados pelas montanhas. Um avião Boeing 747 caiu com mais de quinhentas pessoas no auge do feriado mais popular do Japão. E não há sinais de sobreviventes. Fiquei sabendo, pela edição extraordinária, que um avião tinha desaparecido do radar. Mas eu não sabia se meu marido estava naquele avião ou não. Eu não me lembro quanto tempo tinha passado quando eles conseguiram ler a lista de passageiros. Quando conseguiram publicar na televisão. Quando eu ouvi a lista, logo soube que ele estava naquele voo. Sinceramente... Como vou descrever? Fiquei horrorizada. Apenas 18 minutos depois que o avião desapareceu, um C-130 da Força Aérea Americana localiza os destroços na cordilheira do Monte Oztaka, 100 quilômetros a noroeste de Tóquio. Ele entra em contato com as autoridades japonesas pelo rádio, dando as coordenadas. Os Estados Unidos oferecem assistência militar. Os japoneses decidem trabalhar sozinhos e põem para funcionar sua própria missão de resgate. Então, as forças de defesa japonesas assumem. E o Shihisa Masuda está lotado na base militar na província de Shiba, perto de onde o avião caiu. Foi logo depois que eu voltei ao quartel-general, depois de minhas férias de verão. A base estava alvoroçada. Eu perguntei a um colega o que estava acontecendo. E então me disseram que o paradeiro do voo da Japan Air era desconhecido. A base foi posta em stand-by na noite em que o avião caiu. E as pessoas diziam que provavelmente teríamos de sair. Um helicóptero japonês enviou relatórios dizendo que não havia sobreviventes. O terreno montanhoso e a falta de equipamentos para operações noturnas retardaram ainda mais os esforços de resgate japoneses. Eles só conseguem chegar ao local mais de 14 horas depois do acidente. Milagrosamente, são encontrados quatro sobreviventes, que passaram a noite na encosta da montanha. Mas 520 pessoas estão mortas, incluindo Kiyu Sakamoto e Ward Wallach. Eu acho que quando fiquei sabendo que ele estava no avião, tive uma sensação de irrealidade. É que Ward era cheio de vida, ele era jovem, e aquilo não deveria ter acontecido daquela maneira. Foi irreal. Logo depois da queda, os sobreviventes se lembram de ouvir os gritos dos passageiros nos destroços e que morreram durante a noite. Os médicos no local notam que alguns dos ferimentos não teriam sido fatais se o socorro tivesse chegado mais cedo. É claro que eu só descobri depois que as operações de resgate não foram realizadas no local. Mas, eles deveriam ter ido até lá imediatamente. Por que? Eles demoraram tanto. O comitê japonês de investigação do acidente do avião é responsável pela investigação da queda. Como pede a lei japonesa, uma investigação criminal é feita pela polícia ao mesmo tempo. Nos Estados Unidos, o fabricante do Boeing 747 é avisado do desastre no Japão. John Purvis era membro da equipe de investigação de segurança aérea do Boeing em 1985. Quando soubemos do acidente com este avião, e que era um 747, ficamos preocupados que este acidente pudesse denegrir a reputação do avião. Porque, na época, ele era o maior avião comercial em uso. Com as vidas de milhões de passageiros de 747s em risco, o Comitê de Segurança nos Transportes Nacionais dos Estados Unidos, ou NTSB, quer respostas para os motivos pelos quais um avião construído nos Estados Unidos se acidentou. O representante do NTSB, Ron Schleid, é designado para investigação. Havia uma grande preocupação que, se fosse um problema mecânico, ele poderia ser uma falha genérica, e que isso pudesse afetar a frota toda. Uma equipe de investigação de engenheiros da Boeing e membros do NTSB seguem para o Japão. Mas, depois que eles chegaram lá, tiveram dificuldades para seguir para o local do acidente. Quando chegamos ao hotel em Tóquio e nos encontramos com os japoneses, ficou claro que havia problemas para se conseguir acesso às informações que eram conhecidas e também ao local do acidente, posteriormente. Quanto ao fabricante do avião, a Boeing tem um acordo firmado internacionalmente que os permite investigar o local do acidente para terem certeza de que todos os outros 747s estão em condições de voo. Entretanto, uma vez que esse voo, o Japão Air 123, era um voo doméstico, as regras internacionais não se aplicavam em 1985. Desta forma, nós não tínhamos um direito automático de chegar lá. Nós tínhamos de pedir permissão para viajar e trabalhar com os japoneses. Enquanto os americanos esperam pela permissão da polícia para ter acesso ao local da queda, os investigadores japoneses do acidente partilham com eles as gravações de voz da cabine do piloto do voo Japão Air 123. Alguma coisa explodiu. Nós conseguimos ouvir uma explosão no gravador de voz. Na verdade, foram duas explosões bem fortes, uma depois da outra. É o fim! Os sobreviventes confirmam que houve uma explosão no fundo do avião. E que levou os investigadores a uma conclusão arrepiante. Nos anos 1980, em todo o mundo, houve vários ataques terroristas, sequestros e explosões de aviões. Então, quando aquele acidente aconteceu, desconfiamos de que tinha sido um ato de terrorismo. Nós ficamos muito desconfiados de que aquilo tinha sido uma bomba. Mais provas da detonação provável de uma bomba surgem na Bahia Sagami, a 153 quilômetros ao sul do local do acidente. Marinheiros japoneses descobrem um pedaço bem grande do avião. Uma das primeiras coisas que nos mostraram foi o estabilizador vertical, ou a cauda do avião, que tinha se desprendido sobre a água no sul de Tóquio, bem embaixo da trajetória de voo do avião. E isso indicava que o avião tinha sofrido um problema catastrófico bem antes de eles chegarem ao local do acidente. Uma foto tirada durante os últimos minutos do voo 123 da Japan Airlines confirma os temores dos investigadores. Ela mostra claramente que a cauda estava desaparecida. Estava muito claro que algo em comum tinha acontecido. E mais uma vez chamava a atenção para o fato de que poderia ter sido uma bomba. Cinco dias depois de sua chegada, a equipe americana recebe permissão da polícia japonesa para avaliar o local do acidente. Helipontos improvisados permitem que helicópteros agora consigam pousar na cordilheira do Monte Osutaka, ao norte do Monte Fuji. O céu estava caótico. Helicópteros indo e vindo sem parar. Entre os destroços, os investigadores começam a procurar os componentes estruturais principais do voo 123 da Japan Airlines. Como investigador, uma das primeiras coisas que fazemos é procurar pelo que chamamos de quatro cantos do avião, ou seja, o bico, as pontas das asas e a cauda. Alguns metros abaixo da cordilheira, eles encontram restos do anteparo de pressão traseiro. Esta estrutura circular é feita com uma série de placas de metal sobrepostas presas juntas. Instalado entre a cabine e a parte da cauda, ele é projetado para evitar que o ar escape da cabine pressurizada por trás da aeronave. Quando vimos o anteparo, é claro que ele estava retorcido e muito danificado e quebrado em vários pedaços. Seis, oito, dez pedaços grandes e alguns pequenos. E as peças tinham uma forma meio triangular. E elas iam do centro do anteparo para a borda, algo parecido com um pedaço de guarda-chuva. Os investigadores estudam o anteparo de pressão traseira em busca dos sinais de danos por bombas. Uma bomba deixa uma marca bastante característica no metal quando ela explode. Ela tem muita força. É mais força do que é possível gerar em um acidente real de uma aeronave. Mas a maior parte dos destroços do anteparo exibe danos consistentes com um impacto em alta velocidade. Uma das observações genéricas sobre quando o metal é rasgado é que ele deixa uma forma dentada na ruptura. Ele foi rasgado. Nós vimos provas disso na parte traseira da aeronave e na maior parte dos destroços do anteparo de pressão. Com certeza, aquilo não foi provocado por uma bomba. Analisando com mais atenção, eles descobrem um dano em comum. Havia uma parte do anteparo que exibia uma característica curiosa, diferente do resto dos destroços do anteparo. Em uma área, duas partes tinham se separado em linha reta, comparada ao resto do anteparo que tinha ficado retorcido e rasgado com a sobrecarga. Elas tinham se separado ou falhado de maneira diferente e eu queria saber por quê. A equipe quer analisar o anteparo em seu laboratório, mas a polícia não lhe dá permissão, uma vez que ainda existe uma investigação em andamento que quer determinar se um ato criminoso foi o responsável pelo acidente. No Japão, uma investigação criminal tem prioridade sobre uma investigação de segurança. Isso causou uma dificuldade para a equipe ter acesso ao local, ter acesso a outros dados, incluindo os destroços que caíram do avião. Isso complicou e atrasou parte da investigação de segurança porque os investigadores criminais estavam trabalhando. A equipe criou uma maneira engenhosa de resolver o problema. A Boeing teve a ideia de fazer réplicas das superfícies quebradas. Basicamente uma fita adesiva que eles colocavam na parte quebrada e isso não danificava a superfície avariada. Isso resultaria em uma réplica simétrica da fratura que poderia então ser analisada em laboratório. Os investigadores analisam as impressões da fita e desenhos do local tirados da porção do anteparo que exibia o dano em comum. Parece que uma placa do anteparo foi cortada fora junto com uma fileira de rebites que apreendiam a sua vizinha. Aquele metal foi rompido através daqueles furos. Eu achei que tinha descoberto o desgaste e o que estávamos vendo no anteparo era nosso momento Eureka. Era a nossa solução mágica. Tendo detectado os sinais indicadores do desgaste do metal, os investigadores agora precisam saber o que provocou aquilo. Eles também precisam descobrir se aquele é um incidente isolado ou um problema que pode fazer com que todos os mais de 600 747s sejam mantidos em terra para consertos ao mesmo tempo. Os investigadores analisam o histórico do avião. Nele, eles descobrem que aquele avião em especial tinha se envolvido em um acidente diferente. Eles descobrem que em 1978, no aeroporto de Osaka, o avião pousou com o bico muito levantado. A cauda bateu no chão e foi raspando ao longo da pista. O anteparo de pressão traseiro foi danificado e precisou de consertos. Ele tinha sido consertado sete anos antes e isso se tornou um fato muito importante para a investigação e muito interessante para nós. Descobrir que o avião tinha sofrido um conserto era um ponto decisivo na investigação. O quartel-general da Boeing em Seattle envia um fax com um relatório do conserto para a equipe de investigação no Japão. Quando o avião foi danificado e a equipe de consertos analisou a aeronave, ficou claro que o anteparo deveria ser substituído. E acho que eles escolheram substituir apenas a parte inferior por causa de problemas com a expedição do anteparo inteiro. Os engenheiros da Boeing projetaram um conserto. Eles fizeram um desenho com instruções escritas sobre como montar o anteparo. O projeto de reparação de 1978 demonstra como os engenheiros devem prender a nova parte inferior do anteparo à parte superior já existente. Para manter as duas partes unidas, elas são presas com uma placa de emenda presa com três fileiras de rebites. Quando a fratura incomum do metal se soltou junto com as fileiras de rebites, a suspeita dos investigadores recai sobre a junção entre a emenda e as duas metades do anteparo. A equipe calcula o que poderia ter acontecido se menos rebites do que o necessário tivessem sido usados durante o conserto. Uma das possibilidades que consideramos durante as discussões foi se o conserto do anteparo tinha sido feito de maneira apropriada. Um dos membros da equipe fez um cálculo matemático para saber se aquilo poderia acontecer e ele determinou que o anteparo falharia depois de cerca de 11 mil ciclos. Extraordinariamente, o avião tinha realizado 12.319 ciclos de decolagens e pousos desde o conserto, bem próximo ao número previsto. É um momento de avanços na descoberta. Um anteparo que foi reparado de maneira defeituosa poderia estar por trás do acidente mais fatal do mundo com uma única aeronave. Os investigadores agora precisam de provas materiais para respaldar sua teoria. A polícia japonesa mais uma vez concede acesso ao local da queda para que a equipe consiga examinar os destroços mais detalhadamente. Então, nós fomos direto à área do anteparo de pressão que tinha o que eu considerava uma fratura com formato bem curioso. Nós descobrimos que o conserto não tinha sido feito como planejado. Durante o processo, havia um pedaço onde eles tinham de colocar uma placa de emenda e ela tinha sido posta de maneira errada. Os investigadores descobrem que a placa de emenda tinha o tamanho errado. Parece que, para conseguir encaixá-la, os engenheiros se desviaram do projeto de conserto. Na verdade, a placa de emenda tinha sido cortada em duas partes. A parte mais estreita estava fixada com uma única fileira de rebites. A parte mais larga estava fixada com uma fileira dupla. Aquilo significava que aquela parte da emenda tinha basicamente 70% da resistência do que ela deveria ter. Por causa do conserto defeituoso, apenas uma fileira de rebites recebe a maior parte da força durante cada ciclo de pressão na decolagem e pouso. Durante cada ciclo, o anteparo se estica e se encolhe como a borracha de um balão de ar. Pequenas fissuras surgem e vão crescendo ao redor do local onde os rebites furaram o metal. Cerca de 12 mil ciclos depois do conserto, a placa da emenda se partiu. O ar, com alta pressão, da cabine irrompe pelo furo, enfraquecendo o anteparo e fazendo com que ele fale explosivamente. Esta avaria é ouvida na forma da primeira explosão, quando o ar em alta pressão da cabine de passageiros irrompe através do anteparo. Para a direita, agora! Agora! Os investigadores agora querem saber a razão da segunda explosão. Seguindo os destroços encontrados na Bahia Sagami, eles sabem que o voo 123 da Japan Airlines perdeu seu estabilizador vertical na cauda 12 minutos depois da decolagem. revisando as gravações de bordo, eles percebem que isso acontece ao mesmo tempo em que duas explosões são ouvidas, levando a equipe a uma conclusão surpreendente. Quando o ar, com alta pressão, irrompe através do anteparo defeituoso e para dentro da seção da cauda, ela expele seu estabilizador para fora. Durante o projeto do 747, nós não previmos a expulsão do estabilizador vertical da cauda ou a explosão do anteparo de pressão. Isso simplesmente não era algo que imaginássemos que fosse acontecer. Os investigadores precisam agora descobrir como a explosão do anteparo e a perda do estabilizador da cauda fizeram com que os pilotos perdessem o controle do avião levando-o à queda. O controle de tráfego aéreo capturou o voo 123 da Japan Airlines seguindo para o meio da cordilheira canto distante do aeroporto Haneda em Tóquio e registrou a perda e o ganho de altitude do avião por diversas vezes. Por meio da reconstituição da trajetória de voo, os investigadores reconhecem um padrão conhecido, um tipo de movimento de aeronave conhecido como ciclo fugoide. Quando o voo 123 da Japan Airlines começa a mergulhar, ele acelera. A velocidade aumentada gera um levantamento e quando o avião sobe, a velocidade diminui, fazendo com que ele caia de novo. Os investigadores sabem que este movimento fugoide demonstra que a aeronave está com os controles de superfície inoperantes. Esses fatos são cruciais para confiar e controlar a altitude do avião. O leme preso no estabilizador da cauda desvia o ângulo no qual o avião voa para frente no ar. só a perda do leme não levaria ao movimento fugoide. Mas um dano maior no sistema hidráulico do avião levaria. Em aviões grandes e modernos, todos os controles são movidos por pressão hidráulica. não há como o piloto ter força suficiente para mover os controles de voo através de cabos e roldanas, como nos velhos tempos. Assim, sistemas hidráulicos movem os controles de voo. A equipe percebe que os sistemas hidráulicos do voo 123 da Japan Airlines foram criticamente danificados com a explosão do anteparo. Para fazer os quatro sistemas hidráulicos chegarem ao estabilizador vertical e até os leme e todos eles precisam chegar até lá, isso significa que eles precisam inicialmente passar pelo anteparo de pressão e precisam subir até o estabilizador vertical. Quando o estabilizador é arrancado, vários cabos hidráulicos importantes são cortados. A aeronave fica paralisada. Depois que eles perderam o estabilizador vertical e os sistemas hidráulicos, os pilotos só tiveram mínimo acesso à potência do motor. O avião continuou a voar em círculos para cima e para baixo completamente fora de controle. Isso explica por que o avião voa em modo fugóide? Por que a tripulação tem uma dificuldade extrema para controlar a descida do avião? Abaixe isso! E por que eles não conseguem retornar ao aeroporto de Haneda mergulhando na cordilheira canto? A única opção da tripulação é flutuar usando a aceleração, tentando manobrar o avião usando as potências de cada motor separadamente. À mercê da aeronave avariada, não há mais nada que os pilotos possam fazer. O desastre é inevitável. depois de aprofundarmos a investigação, agora poderemos revelar os eventos que causaram o acidente aéreo mais mortífero com apenas um avião na história da aviação. 2 de junho de 1978, sete anos antes do desastre. O anteparo de pressão traseiro de um Boeing 747 é reparado de forma incorreta depois de um acidente que atingiu a sua cauda e isso o deixa criticamente enfraquecido. 6 e 12 da noite do dia 12 de agosto de 1985, 44 minutos para o desastre. O mesmo avião da Japan Airlines decola do aeroporto de Haneda, Tóquio. Assim que a cabine é pressurizada, pequenas fissuras no anteparo consertado começam a aumentar. 32 minutos para o desastre. O anteparo explodir. O ar pressurizado irrompe para a cauda do avião arrancando o estabilizador traseiro e cortando as linhas hidráulicas. 31 minutos para o desastre. O comandante Takahama declara uma emergência. Os pilotos tentam controlar a aeronave sem saber que os controles básicos de voo estão permanentemente desligados. O avião sobe e desce. Os pilotos lutam para manobrar apenas com o impulso dos motores. 8 minutos para o desastre. Nariz para baixo. Os pilotos descem o avião para 2 mil metros. Nariz para baixo. Nariz para baixo. Mas agora ele está no meio da cordilheira canto. Pare de pairar agora. Pare de pairar. Pare de pairar agora. Pare A tragédia ainda não terminou. O depoimento de um dos sobreviventes revela que outros também tinham sobrevivido ao impacto. 24 minutos depois do desastre. Um C-130 da Força Aérea Americana encontra o local do acidente e relata sua localização para as autoridades japonesas. Duas horas e nove minutos depois do acidente. Um helicóptero dos fuzileiros americanos sobrevoa o local e oferece descer dois homens na montanha. Mas um minuto depois eles recebem uma ordem exigindo seu retorno à base. 14 horas depois do desastre. As primeiras equipes de resgate japonesas chegam a pé ao local do acidente na montanha. Quantos passageiros poderiam ter sobrevivido se as forças americanas tivessem recebido permissão para pousar torna-se a questão principal dos parentes consternados. Até hoje não há uma definição clara sobre quem recusou a ajuda americana. ninguém das forças de defesa japonesas assume a ordem de manter a tripulação americana em terra. Mas como resultado do desastre e queda consequente as forças de defesa japonesas compraram helicópteros e equipamentos projetados para operações à noite em terrenos montanhosos. O desastre também deu origem a profundas ramificações na indústria aérea japonesa. O presidente da Japan Airlines Yasumoto Tagaki demitiu-se logo depois do acidente aéreo. Um gerente de manutenção cometeu o suicídio. Um preço terrível foi pago e agora as lições precisam ser aprendidas. Uma das coisas que surgiram com a investigação é que o acidente poderia ter sido evitado. Se o trabalho de engenharia no conserto de sete anos antes tivesse sido um pouco mais detalhado e feito com mais cuidado o acidente não teria acontecido. A Boeing confirmou que um conserto incorreto provocou a falha no anteparo do voo 123 da Japan Airlines. A companhia modificou seus procedimentos. Assim, consertos significativos são examinados minuciosamente antes de sua realização e depois analisados por outro par de olhos. Checagens regulares são feitas para detectar qualquer sinal de desgaste de metal. Para reduzir a vulnerabilidade da parte hidráulica dos 747s, uma válvula foi adicionada à linha que controla dois dos elevadores do avião e o leme inferior. Se a linha for cortada, ainda será possível algum tipo de controle. Acho que este acidente ensinou muitas lições à indústria da aviação. Coisas sobre os projetos e manutenção dos aviões. Foi realmente um passo importante para a melhoria da segurança na aviação mundial. A Japan Airlines não admitiu sua culpa no acidente, mas se ofereceu para pagar as indenizações. 90% dos parentes das vítimas fizeram acordo com a companhia sem ir a juízo. Mas nem as indenizações, nem as melhorias na segurança ofereceram muito conforto aos parentes consternados. Acho que havia uma sensação entre todas as vítimas, com certeza na minha família, de que aquilo estava errado e que o que aconteceu poderia ter sido evitado. Aquilo não precisava ter acontecido. Versão Marshmallow São Paulo que работam a sua عليção e a sua zien. Obrigado.